O Grêmio venceu o Fluminense no Maracanã com direito a show do Suárez. O uruguaio foi protagonista com gols e por ter recebido o mata-leão do Felipe Melo. Muitos se perguntaram por que Felipe Melo tomou essa atitude. Pois bem, acontece que depois do gol da virada do Grêmio feito pelo Galdino, Felipe Melo não quis deixar o rapaz comemorar. Suárez foi defender seu companheiro e acabou tomando o mata-leão do Pitbull. A vingança do Suárez foi humilhar o amigo do Felipe Melo, goleiro Fábio, com uma cavadinha desconcertante no pênalti. Fala galera, eu sou o Pedro Fleck e esse é o Chamo Vá. Deixa seu like, se inscreva aí no canal, valeu!